Um... Já. Já, já. Já, já. Já, já. noque. já. noque. Crésia. Novo, novo, novo. Novo. Já, já, já. Já, já. Já, já. Xul, xul xul. Xul xul. � scholarship A Roo OHOO A Roo с a e a É certo, nonar, é certo, é bem, é certo... E aí, é, é, e aí... E aí, e aí, e aí... E aí, vamos lá! E aí, e aí, e aí, um, dois, dez... E aí, vamos lá! Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem? E aí, vamos lá!